Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Eu tirava o pintinho lá do fundo do mar Se eu fosse o peixinho e eu soubesse nadar Eu tirava o doutorjão lá do fundo do mar Se eu fosse o peixinho e eu soubesse nadar Eu tirava a borboleta lá do fundo do mar Dá um like nesse vídeo e você vê o próximo vídeo Tchau, tchau! Bye, bye! Like, 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 like Um todo, um beijo E até assistindo a vídeo do mês Um beijo, um beijo, um beijo Tchau, bye, bye! Like, like, like Tchau, tchau! Tchau, tchau!